Muito boa noite, esse é o canal DJ, o som que você vê aqui no BPM Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que é o Vinci, fez uma grande apresentação Foi muito legal, e aí Vinci, como foi a experiência de tocar aqui no nosso programinha humilde e singelo? Muito legal cara, obrigado pelo convite, agradecemos vocês, o Rô, por ter me convidado Precisar, só gritar que estamos aí E aí, mas fala aí como está a carreira, como está o esquema Cara, nós estamos vivendo um momento complicado na música, né, difícil a situação, crise no país Mas eu não posso reclamar não, mas eu percebo que tem muita gente passando aperto aí Principalmente os caras que produzem eventos e tudo mais Até diminuiu a quantidade de eventos, né? Muito, muito, assim, absurdamente, mas estamos aí trabalhando, né? É isso aí, você tem agenda aí, vai tocar em alguma festa próxima aí, como que está? Eu toco hoje Eu toco amanhã em Vinhedo E toco no final de semana Esse próximo final de semana eu não toco Dezembro a agenda toda cheia Tem o Holy Festival em Mogi Tem a Sandip no Clube 33 Tem minha residência na Indústria toda sexta-feira Tem Guarulhos dia 8 Também O que mais? Graças a Deus eu não posso reclamar Ah, então tá bom, pô Tá bom, tá bom Tá bom mesmo Quantidade de festa O Luquez toca todo final de semana Eu toco pelo menos três vezes por mês Né? Então tá bom É isso aí É, mas aí fala pra gente aí como os seus contatos Como que faz pra entrar em contato com você Pra entrar em contato com o Vinci Eu tenho que procurar Snake Bookings, né? Certo E falar com o Guerreiro, com o Fábio Teles Que eles cuidam da minha agenda E só entrar em contato com eles Que vocês vão ser bem atendidos É isso aí Obrigado pela presença mais uma vez Obrigado pelo convite Obrigado Eu achei o set foi muito legal O pessoal tava todo mundo curtindo aqui fora Foi bem bacana A Cindy falou que não Mentirosa pra caramba Espero vê-lo aqui outras vezes Pode chamar aqui Tá sempre convidado Pode vir aqui pra gente trocar uma ideia Bater um papo Porque aqui é todo mundo Uma família muito unida Tá certo? Obrigado pelo convite Muito obrigado aí a Diobi Que faz nosso cenário Muito obrigado a Serato Que também Nos patrocina aqui Passa uns time codes bacanas pra gente E Daqui a pouco O DJ Cindy Salles aqui Vai fazer um grande set pra vocês Tá certo? Vamos dar um giro nos comerciais E daqui a pouco nós estamos de volta BPM No canal DJ